Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que atualmente o Brasil tem 33 mil pretendentes na fila para adotar uma criança. Ao mesmo tempo, quase 6 mil pequeninos aguardam uma família. Por que o número de crianças órfãs não diminui no país? E o que acontece com aquelas que não se adaptam aos novos pais e voltam para a fila à espera de um novo lar? O outro lado da adoção é o tema do mentalistas, que já está no ar. Mentalistas A adoção de crianças não é um processo tão simples. Os adultos interessados em adotar um pequeno levam um ou mais anos para viabilizar esse sonho. A demora é justificada em parte pela checagem dos inúmeros dados dos possíveis responsáveis para serem aprovados. Mas pode ser uma das justificativas, né? Há no país, de acordo com o último levantamento de 2015 da Corregidoria Nacional de Justiça, 33 mil 276 pretendentes inscritos no cadastro. Na outra ponta estão 5 mil 469 crianças e adolescentes aptos à adoção. Desde 2008, quando foi implementado o cadastro nacional, houve mais de 4 mil adoções no Brasil. Para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui no mentalista dessa semana o desembargador vice-coordenador da infância e juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, Reinaldo Sintra Torres de Carvalho. Como vai, doutor Reinaldo? Tudo bem? Tudo bem, Camila. É um prazer estar aqui participando do seu programa. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e, do outro lado da bancada, a psicóloga Ana Cristina Cardoso de Mello, que também atua nessa área da Justiça, em São Paulo, e professora da FMU de Psicologia Jurídica. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bem, Camila. Muito obrigada por essa oportunidade e estou contente de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite e ter aceitado o nosso convite em primeiro lugar. Bom, antes da gente falar sobre os aspectos que permeiam a parte psíquica dos personagens dessa adoção, doutor Reinaldo, eu gostaria que o senhor fizesse aqui para o nosso ouvinte uma análise pela prática que o senhor adota no Tribunal de Justiça de São Paulo. Como é que o senhor avalia essa questão da adoção no Brasil e pode trazer números também para a gente? Bem, a adoção no Brasil, ela vem sofrendo uma transformação nos últimos 15 anos, por melhor, uma consequência de um trabalho todo que vem sendo realizado pelo Poder Judiciário, em parceria com os grupos de apoio à adoção em especial. Temos conseguido criar uma consciência nas pessoas que pretendem adotar, para despertar nelas a consciência de que a paternidade, a maternidade, não necessariamente elas se iniciam com uma criança recém-nascida, mas que toda e qualquer criança e adolescente tem o direito de uma família e um adulto pode ser feliz e exercer a maternidade, a paternidade com uma criança maior, sem que isso lhe retire qualquer tipo de prazer do exercício da paternidade e da maternidade. Então, hoje nós conseguimos aí nesse período que eu citei de 10, 15 anos, um avanço muito grande com relação a uma menor exigência com relação à cor da criança, um aumento da faixa etária que tem sido adotada... Exigência por parte dos pais, né? Dos pretendentes, tá. Isso. Eu acredito que a pessoa tem o direito de colocar os seus limites, ou seja, a minha perna vai até certo ponto. Então, se eu não tenho preparo estofo interno para uma adoção interracial, eu não devo pretender uma adoção interracial. Essas exigências, entre aspas, eu acho que faz parte da própria capacidade da pessoa que está pretendendo adotar. Então, se até 2000 e pouco a gente tinha uma adoção que acontecia com alguma facilidade até os 3 anos de idade, hoje, até os 6, 7 anos, a gente tem conseguido encontrar famílias que adotem essas crianças. Se antigamente a preferência era por menina e de pele clara, hoje o sexo da criança já não tem uma determinação tão grande. A cor da criança ser adotada, né? Também já existe uma flexibilização muito maior. Então, isso tudo, pelo menos na minha avaliação, na avaliação da coordenadoria da infância, tem sido um avanço para o lado bom. Isso dá para falar aqui no país inteiro ou na prática aqui em São Paulo? Dá para falar que, na média, eu acho que os estados mais desenvolvidos têm um avanço maior nesse sentido. Mas é uma sensação que a gente tem no país inteiro, quando se encontram os juízes da infância. O comentário é que as adoções internacionais diminuem por causa do aumento ou da diminuição da exigência dos adotantes com relação às crianças. Então, infelizmente, as crianças que não estão sendo colocadas em famílias brasileiras, também estão tendo dificuldades em serem colocadas em famílias estrangeiras. E a questão da idade, o senhor diz que também há uma flexibilização, né? Os pretendentes não querem mais só aquele bebezinho praticamente recém-nascido, então. Agora, isso, eu debito a um trabalho do Poder Judiciário, em especial das equipes técnicas, né? Dos psicólogos judiciários, assistentes sociais judiciários, que têm conseguido mostrar a realidade e orientar as pessoas de que o sonho, ele pode ser realizado não com a criança sonhada, mas com a criança real, existente, a criança que precisa daquela família para poder se desenvolver e ser feliz. Eu vou usar esse termo, a criança sonhada, para puxar a primeira pergunta para a Ana aqui, que está conosco, para essa parte mais psicológica da história. Nós gravamos um Mentalistas, na semana retrasada, falando sobre a maternidade, o papel da figura materna, né? E a gente estava debatendo aqui, nesse mesmo programa, falando sobre essa questão, né? De você ter esse bebê sonhado, né? Quando o casal toma a decisão de ter um filho, ele já vai dando nome, time de futebol, profissão e uma série de coisas, né? Na adoção, como é que isso funciona na psique, né? Dos dois que decidem adotar, não vou nem falar do homem e mulher, porque hoje em dia tem muitos casais homoafetivos que entraram na fila. E a adoção é feita por uma pessoa também, não precisa ser casal. Exatamente. Então, como é que... Já não falando do casal, né? Boa, doutor. Excelente. Então, não falando do casal, mas a pessoa que quer realizar esse sonho de ter um filho, como é que isso funciona, né? Aquela questão do bebê sonhado e do bebê real, né? Então, nós temos ainda, entre os candidatos, uma maioria de casais heterossexuais, né? Então, são o heteroafetivos, né? Mas são pessoas, em sua maioria, que passaram, pelo menos na minha experiência, né? Por dificuldades, então tentaram ter o filho biológico, né? O filho natural e não conseguiram. Então, eles estão há muito tempo esperando, quer dizer, imaginando, sonhando com esse filho, desejando ter um filho, né? E eles têm, obviamente, essa imagem dentro deles, né? Então, quando eles chegam para nós, eles já estão... Eles queriam o filho dez anos antes, em geral, né? Essa é a maioria. Nós temos, então, o número de pessoas sozinhas, candidatos, que aí podem ser divorciados, solteiros, viúvos, né? Depende, mas que estão pleiteando essa adoção sozinhos e que também têm esse desejo de criança. Em geral, tanto os casais quanto as pessoas sozinhas são pessoas mais amadurecidas, assim. Já estão numa fase, a maioria, né? Uma fase, até em termos de idade, já passaram por essa experiência de esperar muito, de tentar muito, né? E tem um número também de candidatos. E aí, quando eu falo em casais, também tem os casais homoafetivos, que aí, com essa mesma demanda, né? Querendo um filho, para aumentar a família, o desejo de criança mesmo. E tem também casais, até mais pessoas um pouco mais velhas, que já tiveram filhos. Às vezes, os filhos já estão grandes e tiveram, por exemplo, só meninos, que querem uma menina. Então, esse é um pequeno grupo também. Mas, na verdade, todos vêm com uma imagem. Ainda que não falem, né? Mas, primeiro que nós perguntamos qual é o perfil desejado, né? E é importante que a pessoa seja muito sincera e fale aquilo que ela pode realmente receber. Mas, muitas vezes, ela não tem ideia do que são essas crianças reais. Então, tanto o nosso grupo, nós fazemos uma reunião de preparo, que eu acho que é até insuficiente. Nós precisamos aumentar o número de reuniões, de discussão, fazer um verdadeiro preparo, mesmo no Tribunal de Justiça. E os grupos de apoio, eles fazem muito esse trabalho de aproximar os candidatos dessa criança real. Como é que é feito isso na prática? Por exemplo, os grupos de apoio fazem reuniões mensais. Nós não indicamos, assim, obrigamos as pessoas que estão passando por essa avaliação, pelo cadastramento, a frequentar grupos de apoio. Mas, nós valorizamos muito. Nós incentivamos, valorizamos. São grupos independentes de pessoas que estão à espera, que se reúnem para organizar esses grupos e pessoas que já adotaram. Em geral, a reunião é uma vez por mês, no fim de semana, às vezes no sábado, às vezes no domingo, dependendo do grupo. Em São Paulo, acho que nós temos uns quatro, cinco grupos de apoio aqui em São Paulo, mas tem pelo Brasil inteiro. Eles são bem organizados, fazem encontros, congressos. E, então, pessoas que já adotaram, participam e organizam esses grupos, levam seus filhos também, muitas vezes, para reunião. As crianças ficam aguardando, brincando, numa atividade de recreação. Então, as pessoas que ainda não adotaram, podem ter contato, inclusive, com as crianças reais nesses encontros. E aí, convidam um profissional, eles definem temas para serem falados durante o ano e convidam um profissional para falar sobre cada tema. Então, o profissional vai, faz uma palestra e depois tem o debate, esclarece as dúvidas e depois as pessoas fazem uma pequena confraternização, um lanche, conversam, se conhecem. Então, é muito importante para os candidatos, eu avalio e incentivo bastante a frequência nesses grupos, porque eles entram em contato com seus pais, entram nesse universo da adoção, que não é para ser a parte, né? Mas é muito importante que as pessoas se familiarizem, né? Que não fiquem distantes dessa realidade, né? Das crianças, das questões que são debatidas, porque muitos vêm para o processo de cadastramento, adoção sem nenhuma ideia, muitos estão muito, realmente, cruz, assim, com ideias. Que tipo de ideias, assim, só para a gente ilustrar? Por exemplo, parece que eu vou falar uma coisa antiga, né? Mas eu, por exemplo, recentemente, uma pessoa veio pedir, um casal, né? Mas a ideia, ela falou assim, eu quero uma, é um casal até mais maduro e tudo, mas ela falou assim, eu quero uma menina saudável, branca, né? De cabelo bom, né? De cabelo bom, por exemplo, até isso. Conceitos bem sujeitinhos. Não, e até... Conceitos... Até preconceitos. Hoje, ditos preconceituosos, né? Preconceituosos, né? De cabelo bom, que saiba cantar, que seja uma pessoa alegre, que alegre nossa casa, que resolva, por exemplo, os meus problemas, etc. E por aí foi, né? Então, não só, quer dizer, tinha uma imagem, todos temos uma imagem, né? Aquela imagem que a gente deseja, mas uma imagem muito idealizada e cheia de preconceitos, né? Então, isso mostra que a pessoa não tem nenhuma ideia, né? Nem a população do Brasil é assim, né? A maioria que vem para adoção também reflete a maioria. São crianças de cor de pele parda, porque nós somos... O brasileiro é misturado, né? E, então, em sua maioria afrodescendentes, mas misturados, né? Em segundo lugar, vem a criança com cor de pele mais clara, mas muitas vezes ela é clara, clara, mas também tem traços, né? É difícil fazer essa... Ter essa divisão, né? E, por último, até a criança, que a gente pode chamar, hoje é difícil de uma criança negra, ou, né? Realmente, mas tem uma demanda também por crianças orientais e crianças até indígenas, o que é bem raro. Bem raro, assim, nos meus 26 anos de trabalho, eu tive uma criança oriental, cujo pai que, supostamente coreano, nem ficou sabendo que ela nasceu, porque acho que se ele tivesse ficado sabendo... Não teria abandonado, talvez, né? É, não teria abandonado, né? Mas é bem raro. Então, assim, nesse sentido, na prática, as pessoas, eu acho que a questão do preparo, eu tenho estado, assim, bem próxima do trabalho que se faz fora do Brasil também, em relação a isso. Eu acho que nós precisamos melhorar o preparo das pessoas que precisam estar mais próximos dessa criança real. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. Estamos conversando com a Ana Cristina Cardoso de Melo, que é psicóloga do Tribunal de Justiça de São Paulo, também professora da FMU de Psicologia Jurídica, e com o doutor Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, desembargador, vice-coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de Quem Quer Saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Fica a dica. A dica de hoje do Mentalistas é o filme A Estranha Vida de Timothy Green. Delicado e encantador, o longa conta a história de um casal estéreo que, em determinada noite, numa espécie de brincadeira carregada de emoções, depositam numa caixinha todos os seus sonhos e desejos, bem como as características e peculiaridades relacionadas ao filho que não podiam ter. É o tipo de garoto em quem a gente acredita. Alguém é sincero. Alguém que fale a verdade. É, isso eu quero fazer. É, mas não pode ser perfeito. Ah, é, eu quero aquele chato. Tá, o que você acha disso? Sincero até demais. É, definitivamente. Isso. E em esporte, o que você imagina? Você era péssimo no futebol. Não é verdade. Não é verdade. Eu era uma porcaria. Tá bom, o que acha disso? O que acha disso? Só uma vez, nosso filho, filho fantástico, vai marcar o gol da vitória. Depois, o casal enterra essa caixinha no jardim da casa. Misteriosamente, no meio da noite, um garoto sujo de terra aparece na casa do casal e se apresenta como Timothy. Aparentando ter uns 10 anos de idade, o garoto simplesmente parece à vontade naquela casa e com o casal que logo passa a chamar de papai e mamãe, Sem terem como explicar aos familiares como tão, de repente, Timothy apareceu em suas vidas, eles encaram essa experiência como um pequeno milagre que veio para lhes ensinar sobre constituir e cuidar de uma família. Então, A Estranha Vida de Timothy Green é uma produção da Disney e a dica do Mentalistas desta semana. Mentalistas Recebo aqui no estúdio da Rádio Estadão, desembargador, vice-coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, o doutor Reinaldo Sintra Torres de Carvalho e a professora Ana Cristina Cardoso de Mello, da FMU, psicóloga também do Tribunal de Justiça. A gente deixou para esse bloco, que é o maior que a gente tem no programa, para debater algumas questões, né? Doutor, para a gente falar um pouquinho mais sobre as características das crianças que são adotadas e em quais circunstâncias elas são adotadas e quais são os critérios mesmo legais para que um casal consiga adotar uma criança. E eu queria já estender um pouquinho mais a pergunta, falar daquela questão da devolução das crianças, né? Que é um tema bastante preocupante, né? E triste do ponto de vista da própria criança, né? Que já foi abandonada em outras circunstâncias e agora se vai abandonar. Então, vamos começar com o processo de adoção. A pessoa, o nosso ouvinte está acompanhando essa entrevista, quiser adotar uma criança. Quais são os primeiros passos que ela deve adotar? O primeiro passo é sempre pensar bem a respeito dessa vontade. Se é uma vontade real, por que ela quer adotar, se ela se sente capacitada para fazer adoção. Se é um casal, uma discussão profunda entre o casal para que eles... Que a ideia tem que ser uma ideia do casal e não uma ideia de apenas um, né? Ocorre muitas vezes, para evitar briga, um quer adotar o outro mais ou menos e eu acabo cedendo para não criar dificuldade. E isso é um problema seríssimo. Depois que a criança chega na casa, ela vai ser acolhida como filha de um e vai ser acolhida como filha do outro. Pelo outro, entendeu? Então, é preciso primeiro pensar muito. A adoção é aquele conceito antigo, né? De que é um ato de amor e ponto, né? Que é um ato de benemerência. Para mim, isso tudo não existe. A adoção é uma decisão consciente tomada por um adulto que quer realizar a sua vontade de exercer uma função para a terceira pessoa. É isso que o senhor levanta é muito... pode ser até polêmico do ponto de vista, para algumas pessoas, né? Dessa questão de tentar fazer com que a fila diminua, fila de espera das crianças, que vão se tornar adultos na sociedade. Quais serão os tipos de adultos que teremos na sociedade, né, doutor? É um debate que vale a pena ser discutido, não é? Não sempre. Eu acho que o Instituto da Adoção, ele é um dos institutos, na minha avaliação, mais bonitos do direito. É uma forma que as pessoas encontraram de dar para alguém que não teve aquilo que, em tese, é natural, que é a família, né? Que são adultos, que cuidem dele. É encontrar alguém que faça esse papel e que ele aceite... Tem que ser uma escolha consciente, não é, Ana? Muito sempre consciente. Eu até gostaria de assinalar, nesse momento, né? A importância das pessoas entenderem a adoção como um direito da criança, né? Então, todo trabalho é feito se busca uma família para a criança. Eu penso que as pessoas já estão entendendo mais isso. Mas muitas ainda chegam com aquela ideia de que nós iremos fazer uma busca ativa de uma criança, a criança que eles desejam, né? Da forma mais rápida possível, né? A adoção, ela é feita para a criança. É a criança que tem direito a ter uma família. Em primeiro lugar, a sua família. E eu avalio que hoje a adoção tem diminuído também um pouco aqui no Brasil. Eu tenho percebido, pelo menos, aonde eu trabalho. Porque eu penso que o trabalho de retorno da criança à família de origem, porque muitas vezes ela é retirada, que a família está com problemas, esse trabalho está muito melhor. Está mais bem feito pelo Tribunal de Justiça, modéstia à parte. Mas, assim, está com a rede de serviços, né? Foi definido um tempo máximo para as crianças permanecerem no abrigo. Então, o juiz tem que, junto com a rede, nós definimos metas para que a criança possa voltar à sua família de origem. E, com isso, as crianças têm tido mais chance de permanecer na sua própria família. Está mais organizado esse sistema. E eu acho que tem sido um verdadeiro trabalho transdisciplinar com bastante sucesso. Aquelas que realmente vão para a adoção, têm direito, se não podem voltar para a família, é uma família substituta, que é a família por adoção. Então, as crianças que são facilmente adotáveis, hoje em dia, por exemplo, eu fiz nos últimos dois anos até três adoções de meninas de 12 anos para candidatos do nosso fórum. Porque nós temos também um caminho. Primeiro, nós procuramos os candidatos da própria região da criança, porque ela, né? A prioridade é ela. Já está acostumada. É, a gente vai tentar sempre preservar a proximidade dela com a região, com a cultura, né? Se não encontramos na região, nós vamos procurar no Estado, por exemplo, de São Paulo. Se não encontramos no Estado, no Brasil. E se não encontramos no Brasil, aí que nós vamos buscar no exterior. Então, isso, o Cadastro Nacional, organizou mais essa busca. Mas era tudo meio jogado? Como é que era antes desse cadastro? Olha, o Estado de São Paulo, desde a década de 80, no começo da década de 80, ele tinha um cadastro estadual. Ah, que era só o Estado? Mas era só o Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, depois de um tempo, Santa Catarina. Mas você não tinha acesso às pessoas que queriam adotar de outro Estado, então... E que acredito que deve ser um universo imenso, não é? Aconteceu. A lei sempre determinou que se esgotasse as chances de colocação da criança em adoção no país. Mas, enquanto o Cadastro Nacional não foi organizado como hoje está, não havia meios de se esgotar de verdade, né? Todas as chances e muitas acabaram indo para o exterior, né? Antes, hoje está muito mais difícil, né? Então, realmente vão para o exterior aquelas crianças que não tiveram, de fato, uma chance de adoção aqui no país. Mas o que eu queria dizer é que as crianças, aquelas que são facilmente adotáveis, pelo menos até 6, 7 anos, que estão numa boa situação de saúde, em geral, uma criança, no máximo, dois irmãos, quando elas se tornam adotáveis, então o juiz determina que ela seja colocada, nós, em geral, conseguimos, no próprio fórum, já encontrar uma família, porque os cadastros têm muitos candidatos aguardando, já aprovados, né? Uma família para essa criança. Pessoas falam assim, puxa, tem 32 ou 33 mil candidatos, famílias candidatas no país, e 5 mil crianças, sempre tem 5 mil, 6 mil crianças e adolescentes esperando, por quê? Essa conta poderia fechar, poderia ter zero, né? Se fosse uma questão matemática. Porque as crianças que estão cadastradas, são crianças que não conseguiram uma colocação imediata, crianças e adolescentes, porque quando elas vêm para adoção, logo nós conseguimos colocar, em poucas semanas, ela é colocada já numa família. E não dá nem tempo dela entrar no Cadastro Nacional, porque ela já é colocada numa família. Essas que entram e permanecem no Cadastro Nacional aguardando uma família, são, em geral, crianças e adolescentes que têm algum problema de saúde, ou de grupos de irmãos. Nós temos até um grupo de irmãos de três irmãos no Cadastro. E aí teria que adotar os três? A lei diz que tem que adotar os três? Depende, depende. Esse é um trabalho técnico, uma avaliação que é feita, para saber se a separação dos irmãos, o rompimento do vínculo entre os irmãos, ele é mais benéfico para a colocação em uma família substituta separado ou não. Porque, às vezes, você fazendo a desvinculação dos irmãos, você normalmente mata o irmão mais velho, que foi quem cuidou dos menores na ausência dos pais. Isso. E ele não vai ser adotado porque ele já é grande. Então, você acaba colocando e dando uma oportunidade, é uma escolha de Sofia. Porque você dá oportunidade para os menores de ir para uma família, eventualmente, serem muito felizes, mas você enfia uma faca no coração do mais velho. Que vai ficar no abrigo, sabendo que a perspectiva dele é muito mais difícil durante a vida do que a dos irmãos, que estão numa família, sendo cuidadas com uma cama, um quarto só para ele, e, eventualmente, uma escola particular e tudo aquilo que uma família traz para a criança. Então, é uma opção delicadíssima. Os técnicos ficam de cabelo em pé quando chega nessa hora. É verdade. Nós já dividimos grupos de irmãos em famílias do estrangeiro que moram próximas e cada um ficou com dois irmãos, por exemplo, grupos de seis irmãos, cinco, seis irmãos. Ah, já aconteceu isso? Isso já aconteceu aqui no Brasil. Isso não é raro. Isso não é raro, acontece muito. E nós temos indagado também para os brasileiros que se fazemos isso para o estrangeiro, por que não aqui? Então, já no cadastro, nós indagamos se aceita dividir irmãos. Ou seja, dividir com uma outra família, ficar com dois, a outra família com dois e manter os vínculos, os encontros em aniversários, Natal, fazer passeios juntos. Isso tem funcionado também aqui. Mas não conseguimos resolver a questão de todas as crianças e adolescentes que estão aguardando. Realmente, depois de uma certa idade, fica difícil não só para a família, mesmo que ela diga, eu quero. Nós tivemos uma família recentemente que quis adotar adolescente, mas é uma adoção difícil porque já tem a questão da adolescência e esse casal que muitas vezes, ou essa pessoa que muitas vezes não teve nenhum filho, não tem essa experiência também. Então, ele vai ser um pai e mãe de primeira viagem, ainda com um filhão grandão. que também vai regredir um pouco, vai querer colo, vai testar durante um tempo. É muito comum nesse, só para até engatar no assunto da devolução de crianças, no estágio de convivência, é muito comum que as crianças testem essa realidade, principalmente crianças e adolescentes maiores que já passaram por muitas rejeições, violências. Então, eles vão perguntar, será que ele me quer mesmo? Então, eu vou aprontar bastante agora para ver se realmente ele vai ficar comigo. Só para fazer uma pausa, Ana, não querendo te cortar, mas já te cortando aqui no meio do programa, porque assim, é um aspecto que eu queria trazer para a luz do nosso ouvinte. Tem muita gente que não sabe que existe essa possibilidade de devolução. E quando a gente fala isso, parece até quando a gente faz um comparativo de adoção de cães e gatos. Não tem essa possibilidade de devolução. Na lei, não é devolução, é um período de adaptação. Não é preciso tomar muito cuidado com o termo, né? É absolutamente, como é que é legalmente. Criança não se devolve. Não se devolve. Nunca. Legalmente, como é que a lei fala sobre isso? Que tem um capítulo ali da adoção que pouco se fala, não dá certo. A criança, ela está disponibilizada para adoção, ou seja, já se decidiu que os pais não têm condições de cuidar dela, a família extensa também não se interessou, também não tem condições, e ela é colocada para adoção. Então, o setor técnico vai buscar nos cadastros uma família que seja adequada para as necessidades daquela criança. Feito uma apresentação, uma aproximação, concluindo que existe uma perspectiva daquele grupo formal, né? Uma família é concedida a guarda para essa família, para essa pessoa, para esse casal, e a criança é entregue para eles e vai passar a residir com eles para ver se consegue formar o vínculo, se existe aceitação, se existe a empatia, ela se transforma em afeto, né? E durante esse período que é chamado estágio de convivência, existe a possibilidade não de devolução, mas de encerramento do estágio, porque por alguma razão aquela não se viu a perspectiva de frutificar aquelas pessoas como uma família. Então, não é devolução. Nós tentamos e não deu certo. Esse estágio de convivência, existe um período definido para esse estágio? A lei não coloca o período, vai de acordo com a necessidade. Então, normalmente, como uma criança de menor idade tem mais facilidade de adaptação a uma família nova, porque ela não tem outros hábitos, ela não tem uma vivência muito diferente, vivência normalmente de serviço de acolhimento, o estágio costuma não ser longo. Um adolescente que vai gerar tudo isso, que a Ana Cristina falou até muito mais que isso, o estágio pode se prolongar pelo tempo necessário, até que eu tenha, o juiz tenha a convicção de que o prognóstico é favorável. Porque, veja, a adoção, ela é para o resto da vida, você não volta atrás. Você tem um filho biológico, você não consegue colocar ele de novo na barriga para ele mudar. E a adoção é exatamente a mesma coisa, vai ser seu filho para o resto da sua vida. Então, é bom que você tenha tomado a decisão de forma consciente e saiba enfrentar os problemas que qualquer pai e mãe vai enfrentar com o filho. Essa fase do estágio de convivência, doutor, ela acontece antes da concessão da guarda? Não, é depois da guarda. Ele começa o estágio de convivência quando... É antes da adoção, da sentença de adoção. Ela encerra com a adoção. Mas, quando eu entrego a criança ou adolescente para o pretendente de adoção, eu falo, agora nós vamos começar a ver como vocês se dão na vida normal. escola, médico, alimentação, lazer, vontades não atendidas, cuidados não exigidos, educação. Ou seja, é uma família, eu vou avaliar, eu e o setor técnico. Ou seja, o judiciário vai monitorar, tentando interferir da menor forma possível, né? Sempre só monitorando para ver se aquela relação está dando liga. E aí, na hora que nós nos convencemos, deu liga, eu acho que vai dar certo, aí a gente concede a adoção, encerra o estágio. O senhor, como desembargador, né? O senhor já deve ter visto muitas situações, né? E principalmente nessa hora aí do estágio da convivência, né? Quais são os argumentos que o senhor já viu que não convenceram? Que os pais, por exemplo, chegaram até os tribunais e disseram, olha, a gente não aguenta mais essa criança dentro de casa, realmente nós... A razão é uma só, na minha avaliação, com raríssimas exceções. Não houve preparo desses pretendentes à adoção. Eles não conseguiram aceitar a realidade porque ela não se encaixou no sonho. Eles não tiveram estrutura. Eu parto do princípio que a criança, em especial a criança, ela nunca vai ser culpada de nada. Porque ela está sendo entregue por terceiros para uma família nova. Normalmente, a escolha que ela faz é a escolha daquilo que nós oferecemos para ela escolher. E o adulto, ele tem que estar preparado. Ele tem que ter condições de assumir aquilo que ele pretende, de responder pelas consequências. Então, por isso que eu digo sempre, o preparo é a coisa mais importante para uma adoção estar certa. Eu só queria voltar um pouquinho com essa história do preparo, que é o seguinte, a separação de irmãos para famílias próximas, como a gente costuma fazer para casais europeus, em especial, ela normalmente frutifica por algumas razões. A primeira é que o espaço territorial dos países na Europa são muito pequenos. O estado de São Paulo é maior que muitos países europeus. O segundo é que o tempo de preparação na Europa dessas famílias é um tempo muito longo. Na Itália, nunca é menor do que um ano, e um ano de avaliação e reuniões regulares. Então, as famílias normalmente se conhecem. Então, elas podem ter uma ligação afetiva, ou pelo menos uma empatia, que no Brasil não tem. Porque como o nosso país, a preparação, acaba, como a Ana Cristina falou logo no começo, deveria ser maior o tempo de preparação. Não se consegue criar um grupo de pretendentes à adoção do Foro Regional da Lapa, que se conheça, que eles troquem figurinha, virem amigos. E eu posso falar, você não quer dividir essa família, esses três irmãos, você não tem... E eles se comprometem a manter os irmãos unidos. E na Europa, pelo tempo de preparo, as exigências que são feitas, isso viabiliza e possibilita isso que acaba acontecendo. E veja, se a gente no Brasil for falar de fazer uma preparação para adoção, de um ano, de dois meses, cortam a cabeça da gente. As pessoas aqui acham que a adoção é fácil, é uma coisa que acontece naturalmente. Não é. A pessoa tem que estar preparada. E a preparação mais prolongada, com mais detalhes, com uma melhor avaliação, avaliação evitaria justamente a quebra do estágio de convivência. E acredito que esse estágio de convivência, a quebra do estágio de convivência, para uma criança, né, professora Anan, que já foi rejeitada, muitas vezes, pelos pais biológicos, ou passou por outras rejeições. É uma segunda morte. Como é que isso acontece, do ponto de vista psíquico, para essa criança, já que ela, de fato, é a protagonista da adoção, hein? Então, é muito terrível. Eu penso que o que o doutor Reinaldo falou é muito importante. A questão do preparo, quer dizer, quanto mais preparado, menos chance o candidato está, né, menos chance da situação de dar errado. Mesmo porque a criança, às vezes, ela fica sabendo poucos dias antes, né, às vezes, em cima da hora. A criança não tem chance, muitas vezes, de ser preparada, porque, às vezes, é muito pequenininha também. Então, ela vai colocar a prova, também como os filhos biológicos colocam os pais à prova, né. Por melhor também que seja a nossa avaliação, nós vemos que é no contato com a criança que esses candidatos vão se revelar e até saber se, de fato, aquilo que eles disseram. Mesmo que nós utilizemos testes, que a gente aprofunde, nós temos uma noção do potencial, mas essa relação, ela vai se dar no dia a dia, nesse estágio de convivência. Então, muitas vezes, eles nem sabem, eles contam uma história, se imaginam de uma determinada forma, mas aquela criança põe a prova e eles perdem a cabeça e até batem na criança, né. Eu até gostaria de falar, por exemplo, lá no fórum onde eu trabalho, que é o Fórum de Pinheiros, nós fazemos, também, depois da adoção, a sentença está dada, um acompanhamento pós-adoção. Então, nós fazemos uma reavaliação seis meses depois e, se tudo está bem, termina, porque é filho, nós nos colocamos até à disposição. Se eles vêm com problema grave depois, eles podem vir como pessoas, também, de famílias biológicas, naturais, vêm nos procurar quando há um problema muito grave. Mas, às vezes, nós identificamos algum problema também. E esse despreparo, ele continua, não é porque houve a sentença de adoção, às vezes, até a família segurou um pouco os problemas nesse estágio de convivência e o problema estoura depois. E eu tenho um exemplo recente, né, de um casal que adotou dois irmãos e, principalmente, a mãe estava maltratando muito os dois irmãos e ela quis muito ter esse filho, lutou muito, tinha até entrado agora para adotar uma terceira criança, o casal, né, mas as crianças relataram violências e eram crianças que vieram de uma história de violência, então, provocavam até também algumas situações, vamos dizer, limite, mas esperávamos que o casal conseguisse, né, ou pelo menos pedir ajuda, mas, de fato, eles perderam a cabeça e nós estamos trabalhando isso como nós trabalhamos em famílias. Mas aí eles perderam a guarda das crianças? Não, não, por enquanto não, eles estão melhorando, colocamos em terapia as crianças, os pais estão em terapia familiar, nós estamos acompanhando de perto. Isso que eu estou dizendo, o fato também de ter acabado a adoção, quando se identifica algum problema, né, só se fosse uma situação gravíssima, eles seriam tirados, né, mas nós acompanhamos. É preciso entender que não existe filho adotivo, existe filho. Filho, filho, exatamente. Adotou, o juiz deu a sentença, ele é pai e mãe, acabou. O adjetivo, o adjetivar aquela filiação é um absurdo e um preconceito nosso. É verdade, é verdade. O juiz concedeu a adoção, ele passou a ser filho, não filho adotivo, passou a ser filho. E é isso que a gente tem que conseguir fazer com que a sociedade entenda. Que ele dá problema não é porque ele é adotivo, ele dá problema porque tem filhos que dão problema. E nesse caso nós identificamos até que os problemas eram muito mais relacionados até a dificuldade e a incapacidade em algumas situações dessa mãe de lidar com certos desafios que existem, do que de fato com as crianças, até com a história. Então, estavam na relação tanto que trabalhando essa relação, as questões, as situações têm melhorado. Nós estamos acompanhando e não vamos deixar porque nós conhecemos a situação, então nós também não podemos nos omitir diante disso e dizer, bom, eles se viram agora. Você tinha comentado num outro momento, Ana, que a criança muitas vezes nesse início, já com a guarda, com cedida, nesse momento do estágio de convivência, ela testa um pouco para saber se os pais querem realmente de fato. Como é que funciona isso? Como é que ela testa isso? Não, assim como os filhos para a gente. Não são criativas. Então, os filhos naturais também testam, né? Porque até o adolescente, quem é mãe, pai, sabe isso, né? Então, ele, por exemplo, ele fica pedindo uma coisa, até uma coisa impossível, tal. Uma hora você fala assim, tá bom. Então, faz como você acha melhor. Então, se vira, tal. Ele fala assim, como se vira, né? Não era isso que eu queria. Eu queria que você estivesse me acompanhando. Então, até os filhos nos testam, filhos biológicos, filhos sempre vão nos testar. Então, a criança que está se tornando filho, né? E aqueles pais estão se tornando pais, porque não é imediatamente, né? Assim, num papel, acabou. É uma construção. Vai se construindo. Então, ela testa nisso. Faz uma malcriação, bate porta, diz que não quer comer determinada coisa. São um... Eu nem considero... Eu estou usando o teste, que é uma palavra mais conhecida, mas são questões do dia a dia. Para saber como você vai reagir, como que você vai colocar aquele limite, se você vai saber responder. E muitas vezes, ela até fala quero voltar para o abrigo, por exemplo, né? E aí, a mãe teria que falar não, mas a sua casa é aqui. Mesmo com a dificuldade, eu sou sua mãe, você vai ficar aqui, nós vamos resolver essa situação. E tem pessoas que estão em processo de adoção que dizem assim, ah, é, você quer voltar para o abrigo? Ou ameaça a criança. Então, ah, não fez isso? Eu vou te levar para o abrigo de volta. Você está querendo voltar para o abrigo? Para aquele abrigo onde você estava? Aquele lugar horrível? Até faz daquele lugar um monstro, que nem era monstro assim, a criança entra em pânico, né? É esse tipo de situação que se os candidatos, os adotantes, né? Estão estruturados, com bom respaldo e tudo, eles conseguem enfrentar esses desafios e resolver essas questões, superar, e a relação se torna uma relação, um vínculo afetivo, né? positivo e construtivo, saudável, né? Ana, eu acho que tem casos, né? Eu, pelo menos, vivenciei quando eu estava na vara. É vários casos onde a criança, ela tem um receio tão grande de ser largada ou abandonada de novo, que elas têm uma síndrome do afastamento, né? Eles não podem perder contato visual com os pais. Então, a mãe entra no banheiro, ele fica na porta chutando, porque ele quer entrar junto. Ela vai sair para trabalhar, ele fica, entra em pânico, ele não deixa, ele quer ir junto. E essas traumatizadas mesmo. Ela é uma necessidade de contato visual, não é nem o tátil, é visual, não pode sair, eu não posso deixar de ver, porque se eu deixar de ver, ela não volta. E isso é terrível, se você não tiver um preparo, não tiver preparada para enfrentar uma situação dessas, é terrível. Imagina a criança, doutor, num histórico de abandono. Uma espalha foi abandonada pelos pais biológicos, aí ela passa por, por exemplo, ela normalmente foi para a vó, ela foi para a vó que rejeitou, ela foi para a tia que rejeitou, aí ela ficou com o vizinho que não aguentou, aí ela foi para o abrigo, e aí você arrumou, não precisa nem ser cinco adoções, são cinco passagens familiares, que ela troca, a hora que ela se acostuma, ela é um estorvo, ela é chata. A pessoa tem que estar preparada, acontece, e você quer prova em tese, de necessidade maior de uma criança que não pode deixar de te ver, e você tem que estar preparado para aguentar, porque é muito chato, querendo ou não. Eu quero dormir no meu quarto. E às vezes chora, exatamente, chora a noite inteira, você tem que ficar junto, não consegue dormir sozinho, então esses medos, e essa mudança, as pessoas, às vezes, até com o bebê acontece, então mudou a voz que está cuidando, a pessoa que está com ela, então o bebê vai para casa e chora, passa um tempo chorando, às vezes recusa a alimentação, ou tem dificuldade, porque houve uma mudança de alimentação, e os pais também, os adotantes, têm dificuldade às vezes de entender, eles estão do ponto de vista deles. minha comida é tão mais gostosa que a do abrigo, por que ele não quer comer? Por que ele não quer, ou por que ele chora, eu faço de tudo. É que às vezes cria um vínculo tão grande, até mesmo com a instituição do abrigo, passou anos no abrigo lá, e tem crianças, por exemplo, mais do que a família mesmo. Os pais dizem assim, por exemplo, eu estou dando sopa, mas eu dou, ele tem ânsia, passar mal, não sei o que lá, mas às vezes ele foi forçado a comer determinadas comidas que ele não gosta, então tem situações de privação, e que as crianças vêm com marcas que demoram a passar, e que precisa desse cuidado, desse investimento. E tem aquele medo também dos adotantes, de não perder, e acabam sendo absolutamente coniventes com tudo. Então, a criança chega em casa, ela é dona, ninguém sabe falar não, tem medo de falar não, fala não, o menino ou a menina fala, eu quero voltar para o abrigo, a pessoa desmancha, quebra, ela fica absolutamente desacorçoada, quer dizer, é falta de preparo dela para enfrentar. Não existe criança que foi adotada, que um dia não vai virar para os pais e falar, você não é meu pai, você não é minha mãe. E se a pessoa não estiver preparada para ouvir isso... E falar o que de fato elas querem ouvir, porque elas querem ouvir, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você vai ficar aqui, a sua casa é aqui, nós vamos resolver a situação aqui. Não tem nada que voltar no abrigo. Até se quiser visitar, se for uma coisa, mas não tem nada que voltar, o seu lugar é aqui, você é meu filho, você vai ficar. Então, no fundo, isso reassegura a criança, né? E aí ela adora, Ah, então era isso que eu queria ouvir. E assim ela vai avançando também na construção dessa segurança, desse apego, porque o apego muitas vezes, eles sofrem até de uma fragilidade, de uma labilidade, até porque uma rotatividade muito grande de funcionários no abrigo, essas passagens, saiu de uma casa, foi para a avó, foi para a tia, depois foi para o abrigo, passou de vários abrigos, vários cuidadores. Então, também no início, ela tem dificuldade de se apegar. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, uma sequência, um último bloco aqui do Mentalistas, estamos falando sobre adoção, e a gente volta já já. Já voltamos com Mentalistas, a vida em discussão, na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas. De volta com o último bloco do Mentalistas, estamos falando sobre adoção, recebendo a professora Ana Cristina Cardoso de Mello, que é professora da FMU, da área de psicologia jurídica, e também psicóloga do Tribunal de Justiça. Do outro lado, o desembargador Reinaldo Cíntia Torres de Carvalho, vice-coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutor Reinaldo, de toda a experiência que o senhor tem nessa área, há muitos anos, lidando com casos de adoção. Qual foi o caso que mais chamou atenção? Eu sei que é uma pergunta difícil, mas teve algum caso que o senhor pode compartilhar a história com a gente? Um lado bom ou um lado ruim? Um lado bom ou um lado ruim? Tudo na vida tem os dois lados. Vamos trazer dois exemplos. Um lado bom que eu trago, e deve acontecer com muitas pessoas, foi logo que eu entrei na carreira, as faculdades não ensinam o direito da infância e juventude. É uma matéria quando existe optativa. Então, você entra para ser juiz, e o concurso sequer exigia, na minha época, nos idos, que você tivesse conhecimento sobre a matéria. E eu fui designado para um fórum aqui da Grande São Paulo, o juiz se afastou, saiu de férias, eu assumi, e tinha uma criança com um irmão, uma menina de uns quatro anos de idade, um irmão de uns seis, sete anos, crianças lindas, a menina era uma boneca, era simplesmente linda. E o setor técnico estava propondo a separação dos irmãos, porque a menina tinha muita dificuldade de adaptação. Então, eles colocavam os dois irmãos, e ela frustrava a adoção. E o irmão sofria, porque ele não queria largar a irmã, e ao mesmo tempo ele não queria largar a família, ele estava se sentindo bem. Então, foi feito um trabalho, isso nos idos, no tempo da vovozinha. O setor técnico já teve esse cuidado na época, e nós optamos por separar os irmãos, trabalhamos bem o irmão e a menina, no final eles concordaram, o irmão, que era mais velho, acabou sendo, voltando para uma das famílias que ele tinha passado, que ele queria voltar para aquela família, e a menina não conseguimos, no Brasil ninguém, na época São Paulo, no estado que pudesse adotá-la, e veio um casal italiano. Na época não existiam as agências de adoção oficialmente trabalhando. Hoje, a adoção internacional, é um tratado internacional para cada adoção. Na época, era uma situação bem mais simples. E era um casal jovem, a menina, na hora que viu a italiana, a mãe, os olhinhos dela brilhavam de uma forma tão grande, que eu falei, não tem jeito de dar errado, porque ela gostou da mulher, foi uma empatia, e sem falar língua, sem nada, né? E o estágio de convivência acabou sendo super suave, super tranquilo. Tudo que ela fez nas outras famílias, ela não fez naquela. As informações aqui, hoje é uma mulher crescida, que deu certo na vida e tudo, e foi a minha primeira adoção. Não foi nem nacional, a primeira adoção que eu fiz foi internacional. E foi uma situação muito bonita, o irmão incentivando, foi muito bonito, muito tocante. na época. Eles voltaram a se ver, os irmãos? Vocês têm notícias? Nunca sabem, né, doutor? Vocês, claro, acompanham o caso até um certo ponto, depois o fim dessa história, vocês juízes nunca acompanham. A gente fica sempre torcendo para dar certo, para ter dado certo, né? E alguma história não muito boa, vai? Não muito boa. Só para a gente ter uma ideia. Graças a Deus não aconteceu comigo, mas eu tive que atuar, porque na época eu trabalhava na corrigidoria. foi um casal que adotou dois irmãos, tudo correndo bem, a adoção foi concedida, o acompanhamento foi feito pelo fórum, independentemente da adoção ter sido concedida, e no final o casal acabou assassinando o mais velho, porque ele só queria ficar com o caçula. Ô, professora Ana, só para a gente entender um pouco mais, a gente fala muito da questão dos pretendentes, né, os adultos, o casal, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais ainda na criança, né? Vamos pegar como exemplo as crianças que estão nos abrigos, né? Eu sei que existem outros casos, né, de crianças que entram para a fila de adoção por questões familiares, muitas vezes tem algum caso de abuso na família, né, e elas saem de lá, vão para o abrigo, mas aquelas que já estão no abrigo há muito tempo. Como é que é feita a abordagem com a criança? Então, é colocado o casal lá para ele ver a criança, a criança também vê esse casal, e aí alguém fala para essa criança, olha, aquele casal está interessado em você. Queria que a senhora contasse um pouquinho mais desse bastidor por parte da criança. Como é que é feito esse trabalho com as crianças? Varia muito e também varia conforme os profissionais, né, porque cada um tem, cada equipe tem uma estratégia, depende da situação. Eu vou falar da minha experiência, né? Eu sou uma psicóloga que costuma falar até com o bebê. Eu gosto, eu vou conhecer a criança que vai ser colocada quando eu vou fazer a colocação, e mesmo com o bebê, eu gosto de falar com o bebê, dizer que vai vir uma pessoa, né, ou vai vir um casal te conhecer, eles querem, né, muito conhecer e tal, e vai acontecer uma mudança. Então, eu costumo até falar com o bebê ou com a criança pequena. Muitas vezes falo para a criança até que a mãe não vai vir mais, porque ela está achando que a mãe vai vir. Às vezes, ela está num processo de receber visita dos pais ou da mãe, de uma avó, e de repente, na semana seguinte, dali dois dias, ela não sabe que os pais não podem mais visitar, foram proibidos, foram destituídos do poder familiar, que vão desaparecer da vida dela, e dali duas semanas vai surgir outra família. Até para contar uma situação, uma vez nós fomos fazer a adoção de uma menina de 12 anos, e ainda era para o estrangeiro, e aí ela perguntou, assim, pouco antes, a família já estava chegando, e eu achei que ela já sabia que a mãe, a mãe tinha falecido há quatro anos, mas ela não sabia. E quando ela perguntou da mãe, nós fomos conversar sobre a mãe, falamos do falecimento, ela ficou, entrou em choque, e a família já estava chegando do exterior, e ela não quis ser adotada. Quer dizer, até, saudavelmente, ela precisava entrar em contato com essa perda, ela se sentia até culpada, será que eu fiz alguma coisa, minha mãe não vem mais me ver, o pessoal do abrigo não tinha contado que a mãe, e já era sabido, tinha morrido. Quatro anos tinha morrido. E ela, imaginando que a mãe poderia estar em um lugar. Então, são coisas assim, a gente precisa tomar muito cuidado, em geral, aquele profissional que acompanha a criança, a gente procura fazer, com que ele permaneça na colocação, é o mais importante, que ele conheça essa história. Então, nós chamamos, o que nós fazemos lá onde eu trabalho? Nós chamamos os pretendentes, então, chegou a vez de uma criança. Então, nós vamos ver, cruzar o perfil dela com o perfil dos pretendentes, e ver o primeiro na fila que atende aquele perfil de criança. Então, verificamos tudo se tem... Não, só para esclarecer, não é o primeiro da fila, é o primeiro que na fila atenda os interesses da criança. Da criança, exatamente. Na fila, essas pessoas são chamadas, pode ser uma pessoa sozinha, um casal, e aí nós contamos a história da criança, mostramos fotografia, tiramos todas as dúvidas. Por exemplo, se a criança tem um problema de saúde, como aconteceu? Uma vez, uma criança tinha uma suspeita de uma síndrome. Eram gêmeos, vieram para a colocação com sete meses. Até a mãe tinha abandonado no primeiro dia do nascimento. O menino tinha uma suspeita de uma síndrome. Então, nós achamos que nós precisávamos esclarecer essa questão da síndrome genética. Fomos procurar um geneticista, mas tudo no serviço público, né? Então, demorou não sei quantos meses para conseguir e tal. E depois que esclareceu que ele não tinha, aí sim, nós chamamos a primeira família, então, que atendia aquele perfil das crianças dos gêmeos. Então, nada é escondido da criança. Olha, vai vir aqui um casal. Não, então, isso que eu queria falar. Eu estou falando, assim, primeiro da família, nós mostramos tudo. E para a criança, a gente não pode chegar e falar assim, vai vir aqui um papai e uma mamãe, porque mesmo porque esse encontro, às vezes a pessoa fala assim, não, eu aceito a história dela, entendo tudo, tirei todas as dúvidas, queremos conhecer. Aí chega lá no abrigo, ela olhou e não gostou muito, não foi, porque as pessoas vão com essa ideia de que precisa, como uma paixão à primeira vista, né? Precisa mexer, precisa emocionar, eu preciso chorar, eu preciso achar que é meu filho. Às vezes eu faço assim, recomendo que a criança seja vista no meio das outras e se realmente eles gostaram, querem continuar, aí os encontros são feitos até de maneira mais, né, privada para prosseguir. Porque pode ser que ela fale assim, não, não gostei, ou eu estou insegura, ou enfim, eu gostaria de esperar mais um pouco, né? Pode acontecer isso. Às vezes a pessoa vê uma, duas vezes e fala também, não, não bateu, eu não consigo continuar. isso acontece, né? Eu fiquei pensando, e acontece a criança não gostar dos pais e a criança recusar? Também acontece, mas é mais raro, né? É mais, na minha experiência, sim, é mais raro, mas às vezes criança, se você mostra, por exemplo, criança maior, quando é uma adoção para o exterior ou criança maior, você também pode mostrar as fotos dos adotantes, vem um álbum de fora, eles vão, agora que tem internet, pode até falar por Skype e tudo, e às vezes eles falam, não gostei, essa mãe, esse cabelo, não gostei também, esse, ah, eu gostei da casa, mas em geral, a criança é bem aberta, ela... Ela quer o lado. Ela quer, ela gosta, em geral, a pessoa não precisa ter uma situação maravilhosa, por mais simples que seja a casa, é melhor do que o abrigo, então ela vai, ela é mais receptiva, mas às vezes a criança está endurecida, e ela precisa ser cativada, ela precisa ser conquistada, a criança que tem medo, aliás, eu acho mais saudável, a criança que num primeiro momento ela se esconde, porque às vezes fala assim, ah, essa criança não quer ser adotada, não é isso, é saudável, você é uma pessoa estranha que está chegando lá, às vezes as pessoas acham que a criança de um ano, principalmente que é o pior, um, dois anos, vai sair no mesmo dia com ela, vai abrir os braços, papai, mamãe, não é isso, então se ela for se esconder debaixo da mesa, tiver medo e tal, é saudável, uma criança que está tentando se proteger, e que precisa ser conquistada, eu acho que aquela que vai nos braços de qualquer um, e já pula no pescoço e sai no primeiro dia, eu me preocuparia mais com essa criança, então assim, a gente tenta sempre preparar a criança, mas também você não pode dar certeza, ah, vem o papai e mamãe, vai dar tudo certo e tal, então tem que falar com cuidado, olha, nós vamos procurar uma família para você, que a gente às vezes nem sabe, se é um pai, uma mãe, dois pais, duas mães, e que você vai receber uma visita e tal, e aí, à medida que isso vai acontecendo, a gente vai esclarecendo mais, né, doutora Arnaldo? É, com relação a criança recusar, tem um caso que, engraçado pelo fato, mas muito triste para os adotantes, Você estava lembrando esse caso agora, Uma adoção, e estava, uma adoção internacional, feita com todas as cautelas, álbum de fotografia, na época não tinha internet, mas era fita cassete, filminho de VHS da família, quer dizer, e era um menininho de uns 4, entre os 5 anos também, e estava tudo certo, a família veio, tudo ok, maravilha, a hora que chegou no fórum, para fazer a apresentação, porque daí não dá para ter essa paciência com o estrangeiro, como a gente acaba fazendo com o nacional, né, a hora que a criança viu o casal, né, era um menininho negro, ele olhou o casal, falou, mas eles são brancos, não é, você não viu? Mas eu queria um pai negro, e saiu correndo, e acabou aí a adoção. Os caras vieram da Itália, e ele falou, acho que o imaginário dele é tão grande, que ele não conseguiu perceber nas fotos, e nos filmes, que os pais eram brancos, eram europeus, e a hora que ele viu, ele falou, não, eu quero um pai negro, e foi embora. Não se identificou com aquela situação. Na hora, ele falou, não, eu quero um pai negro. Mas isso é raro. Aí você faz o que, numa situação como essa? Respeita a criança, não tem nada, não tem nada. Ou até, obrigar a criança, quando ela não quer, é o pior erro que a gente pode cometer o crime. Foi só essa vez, ou o senhor já viu outros casos da criança falar, não quero, doutor? Eu já vi, já vi, mas em outra situação, essa foi cômica, porque na porta do fórum, assim, o moleque saiu correndo, todo, correndo atrás do menino, porque acabou, não tinha. Não tinha mais. Mas em geral, as crianças são muito menos preconceituosas, do que o adulto, muito mais abertas, elas nem veem isso, né? Depois, depois, ao longo do tempo que elas vão se dar conta, tem até histórias de que, nossa, eu sou negro, meus pais são brancos, ou vice-versa, e isso, né? Mas em geral, elas querem se parecer com os pais, né? Então, elas, elas querem se parecer, perguntam sobre as diferenças e tal, mas elas são muito mais abertas, eu acho, que o adulto. Muito bem, infelizmente, o nosso tempo está esgotado aqui, mas agradeço muito a participação da professora de Psicologia Jurídica da FMU, Ana Cristina Cardoso de Melo, também psicóloga do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Obrigada, viu, professora, por ter vindo aqui a Rápido Estadão. Obrigada a você pelo convite, foi um grande prazer. E também agradeço ao doutor, desembargador Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, vice-coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça Paulista. Obrigada, viu, doutor, pela presença e ter conseguido um lugar na agenda para vir aqui. Eu agradeço o convite, estou à disposição e parabéns. Eu acho que a adoção é um assunto que precisa ser cada vez mais discutido e conhecido por todos, pelo bem das nossas crianças. Mamãe te ama! Mamãe te ama! Mamãe te amo! Crescendo foi, ganhando espaço, pulou no meu braço, nasceu outro dia, já quer ir para o chão. Já fala mãe, já fala pai, já não suja na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços... Com os trabalhos técnicos de Roger Palme, o Mentalistas desta semana fica por aqui. Na apresentação de Camila Turins, que é gerente de jornalismo da Rádio Estadão, é a Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Até a próxima! Reflexo no espelho, levo a emoção, a lágrima ameaça do olho cair, semente fecundou, já começa a existir, é cria, criador e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e guia, é cria, criador e criador... Música...